Basta! Acabou! Você nunca mais vai ser minha namorada! Dá o fora daqui! Ananha, você não pode fazer isso comigo, meu amor! Você tá com essa lambisgoia e com esse bebê! Sai, 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 sua piroua! Você não é mais namorada dele! Olha, e leva esse bebê bestinha com você! Papai, mas o que é isso? Você é um bagunceiro de plantão e eu quero que você vá embora com essa lambisgoia! Não, papai, não é baga, não! Ai, garoto, ele abandonou nós dois! A gente fazia tantas coisas pra ele! Mas deixa quieto isso, eu tive um plano! É, tia, o bebê tive um plano! Tá vindo aquilo atrás de você? Uau! É um caminhão de bombeiro, bebê! É, tia, e a gente pode dar água pra ele! Vamos lá! É isso que nós vamos fazer! Ai, que delícia o verão, homem-haróia! Aquela lambisgoia teve o que merecia! Ah, e ela e o bebê, aquele cabeça de alface! Você tá preparado, criança? Ha-ha! Olha só o que vamos fazer com essa lambisgoia! Ha-ha! Jogamos ela pra água! Isso, tia! Vai no papai, vai no papai! Toma aranha! Ai, foi muita água! O que aí ia ser? Ha-ha! Isso, garotinho, fugimos! Agora ele joga água nesses tios! Vamos pegar o jet ski dele, bebê! E dar um fora daqui! É, tia! Nós seríamos a família feliz! Isso, meu amorzinho! Pega o jet ski! Vem pra tia! Ha-ha! E aí, bebê! Ninguém nunca vai acabar com o bebê-aranha e a arlequina! Muito bem! Eu sou a bebê-lis! E olha, pacuça, o que aconteceu aqui! O que aconteceu aqui, amiga lana? Ai, bebê-lis, você pode nos ajudar? É claro que eu posso! Volte à vida! Volte à vida! Ah, bebê-lis, foi horrível! Eles jogaram muita água na gente! Ha-ha! Foi muita água! Ah, eu tô sentindo grato até agora! Esse não será um problema! Fique sem gesto! Ah, foi o meu filho e a arlequina! Esse será um trabalho pra bebê-lis e a bajuca-délia! Tia, aonde a gente tá indo, hein? Ah, relaxa, garoto! Nós estamos indo fazer um mega plano com seu pai! Olha só quanta gente ali! Shhh! Shhh! Quem são eles, tia? Olha só, garoto! Eles estão protegendo o mega avião ali! E a gente tem que dar um jeito de passar por eles sem sermos vistos! Então vamos andar muito de patar! Olha só! Ah, ninguém passará por aqui! Muito menos pegará minha moto e saltará para o mega avião! Olha, olha, vem cá! A gente tem que pegar aquele que tá separado ali, ó! Vamos ver ele tá sozinho! Eu vou pegar meu taco de baseball e catear nele, bebê-aranha! Então eu também vou pegar o mega! Tá, garotinho, vem! Ele tá vindo, ele tá vindo! Opa! Nós somos amigos, amigos! Amigos! Ah! Acabamos com esse quadro do mal, bebê-aranha! Corre, 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 corre! Nós temos que casar com todos os outros! Ah, você vai ser o próximo! Ah, não, não, não! Ah, agora a gente vai pegar a foto daquele cara! Uau! Ih! Aqui, tiozão! Ah, ele vai agravar com a gente! Toma, tiozão! Pega a foto, bebê-aranha! Cera, cera, vem! Deixa sair pra trás! Pronto! Agora nós vamos subir! Aqui! Sai da frente! Uau! Nós vamos pegar o avião, bebê-aranha! Vai, desce! É esse que nós vamos trollar o seu papai! Tá pronto, bebê-aranha! Vamos entrar na pista de pulso! Uau! Pode decolagem, né? Olha só, bebê-aranha! Olha só! Uau! Nós estamos no ar, pertinho! É, tiozão! Agora nós iremos trollar o papai! Uh-oh! Oh, garotinha! O que você tá fazendo aqui? É melhor você sair daqui, hein? Você tem chupeta ainda! Eu sou a bebê-liz! Eu faço você não brincando comigo, não! Eu tenho uma bazuca, tio! Tô morrendo de medo de você, hein? É melhor morrer de medo mesmo que... Toma! Eu sou a bazuqueda e eu tenho super polo! Hum, aquele bebê-aranha! Ah, foge eu com a gel, leuquina! Pelo céu! Eu vou acabar com eles! Ha-ha! Pronto, bebê-aranha! Nós iremos jogar esse avião! Bem na casa da She-Hulk! Aquela lambesconha! Olha só, olha só! É bem aquela ali, é bem aquela ali! É melhor a gente ir com todo bebê-aranha! Cuidado! É melhor a gente pular! Ai, que delícia! É o verão! Logo, logo o Homem-Aranha vai vir aqui! E eu vou fazer um barbecue! Olha aqui! Vou fazer um hambúrguer pra mim e pra ele! Ó, começou a pegar fogo! Que cheiro é esse? Que barulho é esse, hein? Ah! Ah! Panequedas! Ha-ha! A gente acabou com a casa da Lampesconha! Ah! Ah! É, deu certo! Ai, meu Deus! O que é isso nessa casa? É a casa da She-Hulk! Carlinha! Ih, ele quase tá pegando fogo, bicho! Ai, tá bem que eu sou anti-fogo! Oh, He-He! O que é essa uma bebê e não? Ai, meu Deus! E Luke! O que aconteceu aqui, minha filha? Ah! Ah! Pepecinha! A casa caiu! Ai, meu Deus! O Homem-Aranha se é uma namorada flecha! Eu vou atrás do bebê alhona! Aleguia! O que a gente tá fazendo aqui? Ai, Pepecinho! A gente veio ver aquele crápula do seu pai! Crápula não, né? Porque agora ele vai ser meu namorado! Porque a She-Hulk vai... Arrasta pra cima! Olha só! Quem é aquela? Ih, Alequina! É a bruxa na avena! Eu acho que você se deu mal! Ai, quieto, garoto! Quieto, quieto, quieto! Ele deve tá com uma empregada, né? Meu Deus! Ele é uma outra namorada! A gente foi expulsa de casa pelo Aranha! E ele te expulsou também! O quê? O Homem-Aranha expulsou o bebê-Aranha de caixa? Ah, não! Ele que é o clandor! E ele conta todos os serviços! Eu vou ter que ajudar o bebê-Aranha! Ai, Galelinha! Ai! Quem é você, garotinha? Ai, garotinha! Quem é você? Calma lá! Eu sou a bebê-liz! E eu fui contratada pelo seu papai pra acabar com você e com você! Ai, garotinha! Não acabe comigo! Eu já estou despedaçada! Ei, garotinha! Se você tentar acabar comigo, a gente vai brigar! Eu acabaria com você! Ei, não é chegando o bebê-Aranha! Mas olha! O Homem-Aranha cronou vocês! E eu vou ter que usar a minha bajuquinha! Hehehe! Bebeliz! Acabe com você! Pronto! É, Galelinha! Deixa o like, se inscreve no canal e tchau! Aranha! Vem aqui! Nós vamos te pegar! É, meu bensinho! Vem aqui! Ai, não! Corre! 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 Essas rambisgoias querem me pegar! Socorro! Ai, volta aqui! Aranha! Nós vamos te pegar! Não, não, não! Eu já sei! Eu já sei! Eu vou me jogar nessa piscina e vou me esconder lá embaixo! Ai, Aranha! Não adianta se esconder! É, meu amor! Nós vamos te pegar! Essa piscina é muito pequena! Eu tive uma ideia, amiga! Eu vou jogar uma coisa ali na piscina, entendeu? O meu mega tutu! Tutu! Pegue o Homem-Aranha! Ah, não! O tubarão descobriu o meu esconderijo! Socorro! 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 Não! Por que vocês estão fazendo isso, garotas? Ah, 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 ah! Isso, Aranha! Corre, meu amor! Corre! Ah, não! Eu vou ser devorado! Não! Não vezes não, cara! Você não vai brincar com nossos cats! É, Pepechinho, você não vai brincar com nossos cats! Ah, 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 galera! Eu sou tão legal com vocês, cara! Por que eu não vou brincar com os cats? Não! Não vai brincar! Porque os cats são secretos! E somente para bebês que não têm cabeção! Ah, 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 ah! Esse é boi, cara! Eu sou... Eu sou pedo-aranha! Eu tenho um cabeça muito grande! E deixa eu brincar! De não! Vai acontecer uma coisa terrível! Não, vezes não! Você não vai brincar! Ah, tá bom! Eu já sei! Vamos lá, eles estão uma bombinha de peito! Mas eu não tenho bombinha de peito! Ah, ah, ah! É hora de eu ajudar esse bebê! Ei, bebê! Pssiu, pssiu! Vem aqui! Pssiu! Ah! Quem vem me chamando? Eu tô ouvindo alguém! Alguém! Ah! Ah! Doente, velho! Que passeio! Seu bebê não! Calma, calma, calma! Calma, calma! Amigo, amigo, amigo! Bebera e amigo! Posso ajudar a cara? Calma, cara! É melhor vocês para o braço! Não vai te bater! Calma, bebezinho! Calma! Eu tenho a bomba de peito para você jogar naqueles pestinhas! Mas nem tudo é de graça! Eu vou precisar da sua ajuda! O seu pai corre perigo! O quê? Você tá falando que o papai corre perigo? Se o vilão é você e você tá aqui, cara! Como você assim você quer ajudar meu pai? É que é Shihulk! Ah, eu amo ela! E eu preciso da sua ajuda para aquele desencalho do seu pai! Isso é uma ordem, cara! Me dá a bombinha de peito que eu vou lá atrás do papai e acabo com essas labescoias! Toma aqui, bebezinho! A bomba de peito! Ah! Eu tenho bomba de peito! Eu tenho bomba de peito! Agora vocês vão ter esses malucos! Lá! Duas bombinhas de peito para vocês! Vamos ver! Corro, bebês! Ai! Socorro, 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 socorro! Bomba de peito! Bomba de peito! Bomba de peito! Ha! Deu certo! Agora eu sou lá! Eu chego perto dessa bomba de peito! Eu vou pegar o cat! Corro! Corro! Yeah! Bomba de peito! Eu estou aí de peito! Eu vou te ajudar, cara! Que bom que você vai me ajudar, peteranhas! Mas eu vou fazer isso! Ah! Você vai morrer! Eu não consegui bater nele, cara! Agora eu vou atrás do meu papai! Ah! Ai! Socorro, socorro! Ah! Ah! Eu não aguento mais! Ah! Garotas! Garotas! Help! Help! Eu me rendo! Ha! 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 Você se rende, né, aranha? Você vai se render para a gente! E agora? Toma! Ah! O que é isso? Ha! 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 Esse foi o toque do amor, meu amor! Amiga, amarre ele, enquanto eu vou preparar o calabouço do aranha! Ha! Isso será um prazer, amiga! Mas será que ninguém vai aparecer para salvar ele? Claro que não, amiga! Esse cara nem tem amigos! Ah! Olha o tubalhão! Olha! Vamos chamar o bebê-aranha para brincar! Olha o tubalhão! Ah! Olha quem disse bebê-aranha! Aquele pestinho é uma peste! Ha! 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 Agora eu vou derrubar um turu para o meu tubarão! Dessas crianças bem dorentas! Tá, tá, tá! Ninguém vai chamar o bebê-aranha! E o primeiro vai ser você, bebêzinho! Ha! E o segundo você! E o terceiro você, bebê-sonic! Ha! Ninguém vai lá! Ninguém vai chamar o bebê-aranha! Vamos, amiga! Leve o aranha para cá! Traz, 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 traz ele para cá! Vamos esconder ele! Ah! 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 Tá chegando! Ah! 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 Ele é bem aqui que o papai está! E por que que está essa galera toda deitada dormindo aqui com a... Ah! O mesmo tubarão! Por que que... O que que aconteceu aqui, bebê-sonic! O que aconteceu? Cara, fala direito! Ah! Eu quero te ouvir! Cadê meu papai? Cadê as suas desgoias? Ah! Eu já sei! Ele está com a cabeça na terra! Você morreu sem ter a cabeça na terra! Deixa ele te virar! Aqui! Amém! É o seu pensódico! Toma, cara! Toma, virou a boquinha! Vamos ver o que ele fez pra falar! Ah! Cara! Acheou o que mal! Ela já foi um puto balão! Cara, me ajuda! Ela foi pra lá com o seu pai! Ah! Aquela lambisgoia! Pode deixar que eu vou te ajudar sim! Agora! Eu vou por aqui com o meu card pra ver se eu encontro o papai! Cadê meu pai? Cadê meu pai? Ah! Ah! Pronto! Minha lambisgoia favorita! É, amiga! Conseguimos! Ele está bem preso! Ah! Me tinta aqui! Eu estou preso! Por que vocês estão fazendo isso comigo, lambisgoias? O meu filho vai acabar com vocês! Tá bom! Aquele tampinha cabeçudo nunca acabará com a gente! Falando nisso, eu vou atrás dele! Ai, meu Deus! Não é possível! Cara, ela vai me atrás de mim! Eu já sei! Eu já sei! Eu vou me esconder dela bem em cima dessa coisa! Eu vou acabar com as tuas ribescoias! Eu só tenho que achar aqui um jeito de subir bem por esse cano! Pepe-aranha! Eu vou te pegar! Ah! Ela quer me pegar agora! Ah! 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 Eu subi aqui em cima! Você não me pega! Ah! Desce daí, caroto! Eu vou subir aí! Não vai subir nada, tia! Vem, vem, vem! Corre por mim pra ver se você me segue! Ah! Tá aí embaixo! Você vê que não vai subir! Eu vou dar um jeito de subir aqui e aqui! Ah! Subi! Ah! Não! Não! Você quer matar meu papai! Eu vou acabar com você! Veio a minha escolha! Ah! 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 Volta aqui! Você tá preso em cima da casa! Calma! 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 Figas! Fala logo pra mim! Calma, tia! O doente verde falou pra vocês não fazerem isso que ele te ama! Tá bom? Eu não amo aqueles doente verde! De verde já basta eu! Ah! Quer saber então? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Sai daqui, tia! Você caiu que veio falar bisgoia e todo mais uma arminha subversônica! Ah! Eu vou salvar meu pai e você não vai me pedir! Ah! 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 Você é barra pensada! Ah! Você matou minha namorada! Eu sou... Gamer! Ah! Você vai levar uns porrada também! Ai! Quer me pegar? Você é doido, guys! Eu vou pegar você, garoto! Oh! Eu tô em Nova York! Calma! 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 Eu vou te dar pros te barões! Vem! Vem aqui! Vem! Isso! Vem! Vem com o seu telefone! Esqueceu de mim, né cara? Toma isso! Toma isso! Cai dos te barões! Devora ele! Corra! Agora eu vou salvar meu pai e ninguém vai me impedir porque eu sou um bebê! Pai de aranha! Ah! Ah! Já que eles estão se divertindo pra lá, eu vou te dar um beijinho, aranha, porque você é o amor da minha vida! Ah! Não, 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 não! Me salta daqui! Eu tô preso com essa lambisgoa! Hipnotizado! Dá um beijo, meu amor! Ah! Que coisa! Ele se imitizou ele! Tá beijando ele, coroa! Ah! Como isso é possível? A lambisgoa me traiu! É, tia! Eu falo pra não confiar em qualquer lambisgoa, viu? Hum! Eu vou atratar com ela porque ela não deve fazer isso com meu papai! Papai! Isso foi o que a doente verde me deu! Corre de aranha! Corre de aranha! Pobina de peito! Pobina de peito! Corre! 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 Se você correr, eu dou de vez que tá vindo pra te beijar! Corre! Corre! Ai meu Deus! Socorro! Tá louco! Deixa o like, galera! Hahaha! Olha o tubarãozão! Olha o tubarãozinho! Olha o que o bebê aranha vai fazer! Hahaha! Pindar esses bebês aqui e eu vou derrubar esses pestinhos para o meu amigo tubarão! Cara! O primeiro que vai ser! Ah não! Olha o que aquele pestinho está fazendo! Há! Agora vocês estão prontos! O primeiro vai ser o frão todo vermelho! Há! Há! Tubarão! Pega ele! Pega ele! O próximo vai ser a minha ex-namorada! O bebê Sarik! Há! A minha ex-namoradinha! Toma! Ei! Ela não caiu! E o próximo! O bebê! Uh! Eita! Bebeu! O que tinha aí cara! Vai ser pra cá! Vai! Vai! Mais um! Mais um! Tudo! Ah! Todos caíram na piscina! Todos caíram na piscina! Ah! Meu Deus! Está atrás de mim! Eu vou tão... Bebeu! Aranha! Volte logo aqui! Ai meu Deus! Olha quem está vendo! O que está vendo? Eu vou dançar daqui! Caralho! Uh! Ninguém me pega! Ninguém me... Ah! Saiu da frente! Ah! Eu sou o melhor de todos! Eu apronto bagunças! Uh! Ninguém me... Ah! Ah! Me pega! Eu vou embora com essa moto! Nunca mais vão me encontrar! Ah! Não! Aquele pestinha foi totalmente embora! E pegou a moto dessa linda garota! Oi meu amorzinho! Ele pegou sua moto? Ai aranha! Ele pegou minha moto! E agora eu vou ficar sem poder mexer a terra! Ah! Calma aí meu docinho de coco! Eu... Eu posso te ajudar! Se você vir comigo! E a gente acabar com aquele pestinha e recuperar sua moto! Ai aranha! Eu santo bem! Eu vou com você sim! Ah! Eu consegui uma garota muito bonita! Mas pra isso eu vou ter que pegar aquele pestinha! Yes! Olha que linda a caminhonete que eu tenho e estou arrumando! Essa caminhonete custa muito caro! E eu consegui ela com todo o meu esforço! Uh! Uh! Cara! Essa moto é incrível! Yeah! Ai meu Deus! Eu tô fazendo muito! Ela sai da minha frente! Que legal! Sai da minha frente! Meu Deus do céu! Eu só potei a minha potinha! Cara! 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 Não! 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 Ah! Ela tá fumacilhando! E tá com o pneu furado! Vocês tão vendo esse furo ali? Ela nem anda direito mais! Quer ver? Olha só! Ela tá com defeito! Tá vazando óleo! Ela nem anda direito! Tá vazando óleo! Opa! Olha só o que eu vejo ali! Uma mesma caminhonete! Cara! E essa caminhonete ela tem um compartimento atrás! Aonde eu posso botar a minha moto? É super grande! Aham! Mocinho! Pode descer da minha caminhonete agora! Aham! Oi! Aquilo! Desce aí! Pode deixar que eu já desci da sua caminhonete! Ela é tua, né? Não vou nem mexer com ela! É melhor eu deixar quieto! Aham! Ainda bem que aquele garoto me deixou aqui! Agora eu vou arrumar minha caminhonete! Aham! Você vai arrumar sua caminhonete, hein tia? Eu preciso de uma coisa, tia! Com licença! Acabou! Aham! Aham! Acabei com você, tia! Essa caminhonete não é mais sua! Essa caminhonete é legal! Uhul! Agora é só eu pegar minha motinha que tá bem aqui! Yeah! E botar ela em cima da caminhonete! E ninguém vai ver isso! Agora vou botar ali em cima! Hehehe! Pronto! Caminhonete! Guardadinha bem aqui! Cala! Agora eu vou dar um fora com a minha nova caminhonete! E eu vou me arrumar! Yeah! Sai da frente! Que não tem freio! É o corpo bizarro! Pronto! Amor, 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 amor! Olha só! Pelo que eu localizo, tem cheiro de óleo aqui no chão, cheiro de moto! E deixa eu ver cheiro da fralda do bebê-aranha! Ai, que nojo! Como é que tem fralda desse garoto? Eu só quero a minha moto de novo, meu amor! Relaxa aí, meu bebê! Pelo que eu sinto... Tá aparecendo outro cheiro aqui também! Ah! Arlequina! Ai, meu Deus do céu! Olha o que fizeram com ela, Chihouki! Arlequina, Arlequina! Tá tudo bem com você? Tá tudo bem? A minha aranha! Tem um jeito no seu filho! Ele roubou a minha caminhonete! Não, 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 Arlequina! Não, não, não! Arlequina, eu já sei! Eu vou te aplicar uma injeção e isso vai fazer você voltar ao normal! Toma! Ai, 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 muito obrigado! Mas quem é essa lambisgoia? O quê? Lambisgoia? Eu não sou lambisgoia coisa alguma! Calma aí, calma aí, calma aí, garotas! Não é pra brigar! A gente tá aqui pra acabar com aquele maluquinho do bebê-aranha! Que ele roubou a sua moto e a sua caminhonete! Eu não quero saber de caminhonete coisa nenhuma em mim de moto! Filha, essa lambisgoia, por que você ressuscitou ela? Ai, minha filha, quem ressuscitou quem? Você quer apanhar, é? Calma aí, calma aí, calma aí, garotas! Foi o que eu disse! Não, 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 não! Arlequina, por que... Para, 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 para tudo! Para tudo, para tudo! Arlequina, para de bater na G-Hulk! Calma, calma! Não era pra fazer isso! Você quer a sua caminhonete de volta, você não vai poder bater nessa outra garota! Olha, eu vou aplicar a injeção nela e você para de fazer isso, hein, Arlequina! Aqui a vacina da vida! Toma ali você, a vacina da vida! E agora, na minha amorzita... Toma de novo! Na minha amorzita G-Hulk, toma! Aê, pronto, garota! Sem briga, porque agora a gente vai pegar aquela moto sua e a sua caminhonete daquele bebezinho maluco, aranha! Me sigam, meus amores, e sem briga de novo, viu? Ai, você me paga, só na minha escolha! Você que me paga! Uhul! Olha, você veio a leste da G-Hulk! Uhul! Sai da frente que não tem freio! Quem será o próximo bubú que eu vou enganar, hein? Eu quero saber que eu vou passar da frente com esse salão do Saga Freio! Eu já sei! Opa, essa caminhonete é muito boa! Passa por vida, passa por tudo o Saga Freio, tio! Eu vou deixar minha caminhonete bem aqui e vou tomar um banho de sal nessas pedras, cara! Ninguém, ninguém, ninguém vai acabar com a minha felicidade! É bem aqui que o bebe-aranha vai descansar enquanto as frotinhas chego! Pronto, meus amores! Sinto cheiro de caminhonete e moto! Ih, Hulk, o que será que o grandão tá fazendo ali, hein? Ai, com certeza ele tá atrás da minha moto! Claro que não, garota! Ele tá atrás da minha caminhonete! Nem ele veio me beijar! Uou, 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 uou! Calma aí que vocês não são a última bolacha desse pacote não, hein, minhas filhas! Olha só, o Hulk deve estar protegendo a caminhonete! A gente vai ter que dar um jeito no grandão e no pestinha depois! Mas cadê o pestinha, hein? Ele tá ali, dormindo, enquanto o Hulk parece que protege a caminhonete dele! Quer saber, o Hulk não é palio para a minha arminha de choque! Toma, Hulk! Toma, Hulk! Pronto, uma ameaça a menos! Agora, garotas, eu vou dar um jeito de prender aquele bebê bem ali onde ele tá! Quer ver? Um, dois, três e... Gaiola de bolinha de jaula! Uou! Olha só! Ele tá preso numa jaula e não tem como fugir! Ai, Floga! Ai, Floga! Quem fez isso comigo? Tá preso! Cara, me tiram daqui! Me tiram daqui! Hahaha, foi o papai, bebê-aranha! Isso é por você ter trollado as meninas, por ter trollado os bebês e agora a gente vai embora daqui! Subam na caminhonete, meus amores! Uhul! Agora nós vamos curtir com o nosso carro, nossa moto e a nossa vida! Yeah! Opa! Você é uma bebê-aranha! Não! Mil vezes não! Se você não fizer esse parkour, você vai ser expulso da minha casa, entendeu? E a gente só vai ficar com o nosso novo pokémon! Pica, pica, pica! Ah, não! Cala! Olha só, papai! É muito perigoso! Esse parkour que você quer que eu faça, papai! É muito perigoso! Se você não fizer o parkour, eu vou te expulsar da nossa casa e você vai ter que arrumar outra família! Ai! Uau! Aaaaaaah! 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 Eu me dei mal! Pica, pica! É verdade! Você não fez o parkour que seu pai mandou! Agora você tá expulso da nossa casa! Pica, 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 pica! Eu tenho a minha aranha! Tchauzinho! Pica, pica! Você não acha que a gente foi meio rude demais Com o bebê aranha, não? Tá bom, mulher Hulk O meu filho não vai ter desculpa Vamos pra casa Tá chegando no meu parquinho agora Peraí, peraí Não, não, não Fica de pé, fica de pé Salma, salma, salma Meu Deus Meu Deus Eu não achei um bombilante de helicóptero Peraí, o meu amorzinho não tá gritando ali Ai, ai, bebê aranha Aqui, bebê aranha Ai, calma, meu amorzinho Eu tô do outro lado, não tá aí não Meu amor, o que você quer? Ai, meu amorzinho Eu quero que você saiba o nosso pato Como assim? Eu vim pro parquinho pra brincar Eu trouxe até o helicóptero que eu rei Peguei do meu pai, ele me esforçou de casa Não foi nada legal Jesus, Maria, Jesus, e agora? Tem muito ali, ensinar Ai, amorzinho O parquinho está cheio de helicóptero agora Essa é uma missão pra eu beber aranha Esperaí que eu vou dar um jeito naqueles helicópteros lá, meu amor Uuuu, vocês despedem comigo, Lise Eu vou cantar com vocês Ai, tem um helicóptero ali Putz, putz, putz Ah, ah, olha aqui, ele tá vindo atrás de mim Ah, cara, ajuda, ajuda Ah, o Lise quer me pegar, cara Corre, gordinho Ah, 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 ah Ata, tiba, se na senta Sai, sai daqui! Sai daqui! Nesse nojito e chuveiro da pior espécie! Toma essa! Ai, finalmente! Pepe, levanta, bebê! Ai, tia Arlequina, a gente vai ter que pegar meu pai! Uhul! Essa é a nova dança da família Aranha! Aham, aham, yeah! Aham, aham, yeah! Muito melhor a minha vida sem o meu ex-filho! Uhul! Yeah! É verdade, amor! Agora a gente se diverte de montão! Aham, aham, se diverte de montão! Quer dizer, a minha ex-família tá muito mais feliz sem mim! E da gente! Arlequina, eu tive uma ideia! O papai tá cheio de carros de luxo! A gente pode explodir os carros dele e depois ele vai acordar! É uma excelente ideia, criança! Mas eu quero dar um beijo no seu pai porque eu sou apaixonada nele! Aí, papai! Essa vai ser a sua família! Aham, aham! Uhul! Agora você acordou? Ah, aham! O que que aconteceu? Filho! Ainda bem que você está aqui, meu amor! O pai te ama! Ah! O que que essa criança expulsa de casa tá fazendo aqui, Aranha? Ah! Nada que te interessa, sua Fretila! Ah! Toma! Toma, minha aranha, meu amor! Eu te amo! É, cara! Finalmente a minha família voltou ao normal! Toma! Pokémon da Deep Web! Yes! Papai, agora podemos ser uma família feliz como éramos antes! Ah, aranha! Vou ter que ir, amor! Agora vou pegar o meu coringa móvel e vou atrás do vagabundo que está fazendo isso com minha mulher! Chegando! Nossa, eu estava tão pertinho da casa! O aranha disse que está escondido no quarto da Tracy! Então, eu posso... Uau! Eles estão ali! Eu vou pegá-los de boca na botija! Cadê? Eles estão... Eles estão se sugando e se mexendo! Como você deixa maravilhosamente... Ei, a Alegna! Você já ouviu? Não! Toma, Batman! Não é isso que você está pensando! Calma a boca! O que você vê agora? Pipoca o caramba! Me traindo com esse vagabundo! Não, não comece a pipoca, Alegna! Não comece a pipoca, Alegna! Esse pô, genzinho, o pichão está ganhando aí! Pudinzinho! Calma, Coringa! Ah, droga! Eu estou perdendo agora! Ah, toma você também! Toma aqui, vagabundo! Toma! Quer saber o que eu vou fazer com o Batman? Eu vou dar um dado tranquilizante nele! E daí ele vai desmaiar e eu vou poder sequestrar a Arlequina! Essa é a melhor ideia aqui, ó! Dado tranquilizante! Ei! Batman, seu otário! Toma esse vaporzinho aqui! Tem esse vaporzinho na tua cara aqui, ó! Toma aí, ó! Você também? Cala a boca! Cala a boca, Alegna! Agora você vai botar a mão pro alto! Bota a mão pro alto, novinha! Como é que eu faço isso? Eu tô muito nervosa! Mentaliza o G! Mentaliza o G! Não, é o H! É o H! Pronto! Ó, Coringa, me perdoa, por favor! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, Alegna! Vai me seguindo, vai me seguindo, na minha esgóia! É isso! Vai me seguindo, lá! Vem, vem cá! Que isso! Ah! Eu vou te levar para o trilho dos trens, minha docinha de coco! E o Thomas Complex vai arramantar tudo! Não! Não, por favor! Por favor! Suplica! Não faz isso comigo! Vai suplicar na casa da sua mãe! Ha-ha! Agora! É tudo nosso! Vambora! Ha-ha! Estamos chegando aqui, Alegna! Não! Não, por favor! Não tremei no trem! Pra quê? Pudizinho, não faz isso! Por favor! Pudizinho! Cala a boca! Cala a boca! Sai daí! Sai do carro! Pudizinho! Pudizinho, não! Fica aqui agora! Pudizinho! Pica direito o que você vai fazer, Pudizinho! Já pensei! Olha aqui, você sabe que eu te amo, né, Pudizinho! Olha a boca! Pudizinho! Fica aqui, ó! Aqui, ó! Nesse trem, no treleguei! Olha quem eu encontro aqui, pestinha da bebê Gwen! Por um acaso, você viu meu filho? Aqui, aqui, tio, tio, tio! O bebê Alana tá em abulhos! Ele tá correndo dos lintes que querem acabar com a vida dele! O quê? Os lintes estão atrás do meu filho! Bebê Gwen, você pode cuidar do meu carro enquanto eu vou lá buscar o bebê Aranha! Filho, o papai vai te ajudar! Caraca! Já tem muitos lintes ali! O quê que esses lintes estão fazendo no parquinho? Eu já sei! Eu vou procurar o bebê Aranha pra tentar salvar ele! Deixa eu... Os lintes pegaram o bebê Aranha! Meu Deus! E essa é uma missão pra mim! Eu já sei! Eu vou salvar o meu filho! Lá, olha lá! Olha lá! Papai te ama, filho! Sai daqui, sai daqui! Credo, papai! Que fumaça, cara! Ah, filho, me desculpa! Papai te salvou porque papai te ama, tá bom? E eu não quero nunca mais ficar sem você! Me dá um abraço aqui! Parece que está indo atrás dela! Eu vou ter que salvá-la! Ah, não! Ele vai vir, ele vai vir! Ele tá vindo, ele tá vindo! Vou salvar ela, vou salvar ela! Sai daí, Alequina! Levanta! Ah, pronto! Consegui jogar! Ah, eu tô sendo engolido! Ah! Ai! Nossa, eu consegui salvá-la! Ela foi jogada pra cá! Cadê ela? Cadê ela? Ah, Alequina! Olha, Alequina! Ah, que bem! Eu tô aqui! Alequina, você estava de nada! Ah, sério! Ai, você é demais! Nossa! Vem cá, eu preciso te dar um beijo agora! Que isso! Eu espero... Eu espero que o Batman não veja! Ah, eu acho que ele não vai ver, não! Ele não vive aqui no meio do mato, não, né? Só eu que eu vejo o bebê! O Batman! Que isso! O Batman ainda tirou a minha voz! Só porque eu estava gostando de vergonha! Agora eu quero voltar e vocês vão! Ah, você vai vir aqui! Não, melhor eu fujir daqui! Ai, é melhor eu dar o... É melhor eu dar o fora! Ai, socorro! Eu tô preso nesse mar de tubarão! Corre! Olha lá, amiga! Prendemos o bebê-aranha no meio do mar! Com muitos tubarões! Ai, sai de pé do tubarão! Eu preciso da ajuda do meu pai! Filho, sai daí! Papai! Nossa! Me ajuda! Olha o tamanho desses tubarões! Tem uns tubarões enormes por aqui! E eu morro de medo! Filho, onde é que você... Como você foi parar aí, criança doida? Ai, meu Deus, o tubarão! Papai, eu não ia de ver de quem jogou aqui! E deixou-me preso! Pera aí, filho! Eu vou tentar te ajudar! Eu acho que pra cá eu consigo arrumar alguns jet-ski ou alguma coisa pra tentar salvar o meu filho! Nunca, nunca que ele vai conseguir fugir! E assim a gente trai o aranha pra cá! Quer saber? Toma! O aranha é só meu! Eu sou a Shirox! E o aranha é só meu! Finalmente, eu consegui! Encontrei os jet-skis! E com esse jet-ski vermelho da cor do Homem-Aranha, eu vou salvar o meu filho com urgência! Ai, meu Deus, filho! Me perdi! Cuidado, cuidado, cuidado! Vem, filho, tô aqui! Vai, sobe no jet-ski do papai! Vem, 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 vem! Sobe, cuidado! Sobe, 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 sobe! Tô bem, vem, vem, puxando! Tá, não, filho! Boa, 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 boa! Uuuuuh! Ah, não, meu Deus! O aranha salvou aquele pestinho de jet-ski! Eu já sei o que eu vou fazer! Toma! Ah, peguei minha combi velha! E agora eu vou pra longe daqui e vou lá onde o aranha vai ir pra acabar com ele! Sai da frente! Graças a Deus eu consegui te salvar, moleque! Você toma cuidado, hein! Vem aqui porque esse jet-ski é ele se auto-destrói! O jet-ski legal não destrói não, né, papai? Porque esse jet-ski é muito maneiro! É, ele é muito maneiro! Só não aperta aquele botão que tem ali debaixo do acelerador, porque senão pode acontecer uma coisa um pouco chata debaixo do acelerador! É um botão que tem debaixo do acelerador! Ah, não! Ele foi de... Mas o aranha você destruiu o jet-ski! Volta aqui, seu moleque! Seu pesquinha! Você querendo ficar no mar de tubarões, olha só como pode! Onde é que tem uma coisa dessas? Você quer brigar comigo só porque eu tô... Toma! Seu idiota, nunca brigue com uma mulher de uma cubi velha! Ah, não tenho nenhuma vida pra salvar! Hum, ninguém pode pegar o meu quadriciclo! Ele vai ficar bem guardadinho aqui, enquanto eu vou ficar aqui esperando aparecer alguma vida pra eu salvar! Vai ter que alcançar o salva-vidas! E o meu sonho daqui da praia é me tornar o salva-vidas! Então a gente vai poder... Olha lá, olha lá! Olha só! Olha só, você vai fazer o seguinte... Você vai fazer o seguinte... Você vai distrair o salva-vidas falando que você tá afogado, filho! Enquanto isso eu vou roubar o quadriciclo dele! Nossa! Nossa, eu fui afogado com o tatarão! Tem um monte de tatarão lá pra... Ih, você caiu, moço! Você caiu, meu moço! Papai, vai, papai, vai, papai! Ligão, ligão, ligão! Uhul! Pegou, tupinho! Vamos pegar! Nossa! Você tá na minha... Eu tô empinando, eu tô empinando! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Filho, eu não tô nem ligando pra nada, porque agora nós temos dois jet-skis! Será que a gente pode andar na rua com eles? Dois jet-skis, papai! Sem nariz, isso daqui é um quadriciclo! É, um quadriciclo! Eu tô até confundindo as coisas, filho! Olha só o qual mais amplo que as pessoas atrai! Ai! Bati! Será que a gente pode andar na rua? Eu acho que pode, filho! Olha aí, você já tá aqui na rua! Cuidado, cuidado, cuidado! Nossa, é muito legal esse jet-skis! Tô! Olha ali, olha ali, olha ali! Ah, ele passou de jet-skis! Ele passou com o quadriciclo do salva-vidas pra lá! Ha, ha, ha! Eu já sei o que ele vai fazer e eu vou acabar com ele! Firo, 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 firo! Ai, ai, ai! Fechou o salva-diciclo enterrado! Filho, eu sofri um acidente! Tá bom, eu sou o salva-vidas! Eu vou salvar sua vida, cara! Ha, ha, ha! Caraca, cara! Você bateu e deixou o jet-skis pra lá! E agora você tá aí caído, né? Eu já sei! Nós vamos ter que pegar a sua super moto! E te levar pro médico, papai! Uhul! Olha como ela anda, cara! Iê! É, eu tenho que parar de brincadeira e botar meu papai aqui pra eu levar ele pro médico! Aqui, papai, aqui! Eu vou prender bem no seu pezinho! Aqui, bem no peito, papai! Agora eu só preciso falar com minha teia! Ah, filho! Ai, para com isso, cara! Você vai acabar me machucando, arrastando pela cidade! Eu não vou machucar ninguém, não, cara! Frega só, se segura! Olha só, toma cuidado, papai! Eu vou te levar pra muito longe! Ai, toma cuidado! Ai, a lombada! Cuidado, filho! Você vai pisar na lombada e a lombada vai me acertar meu bumbum! Ah, se segura, cara! Agora a gente vai voar com a nossa moto! Uau, uau, uau! Ah, você vai pra baixo da terra! Vamos pro hospital, cora! Ah, chega pro médico, papai! Alguém atenda meu pai! Alguém atenda meu pai! Alguém já vai vir te atender, papai! Eu já volto, cora! Ai, eu sou a médica, aranha! Aranha! Eu quero minha mãe! Eu acho que eu bati a minha cabeça na viagem! Ele tá inconsciente! E aquele pestinha tá ali dentro! Eu já sei! Eu vou rapar esse peste com o meu peste pedogênico! Toma, pestinha! E seu pai vai ter que correr atrás de mim! E agora eu vou trollar essa moto! Isso, isso, aranha! Isso! Isso, aranha! Isso, aranha! Isso, aranha! Deita! Pronto, agora eu vou trollar a moto do aranha! E tudo vai ser como eu quero! Vou raptar o pestinha que virou um ché de peito! E levá-lo pra cima de uma torre! Ah, 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 ah! Cadê meu filho? Eu só tenho essa moto! Eu acho que ele foi raptado! Eu tenho que ir atrás dele, filho! Que moto é essa? Filho, me espere! Aqui? Não tem nada aqui pra fazer de manobra! Um banco, um banco, um banco, um banco! Uou! Eu consegui subir em cima desse estacionamento super aterrorizante! Que lugar estranho! Tá, mas eu acho que tá super tranquilo eu ficar aqui, né? Aqui? Uou! Uhul! Nossa, que moleza! Uhul! Uhul! Uou! Uhul! 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 Dudu! Aranha! Dudu, não! Doente Verde! Eu vou te pegar! Para o desafio de moto! Uhul! Uhul! Dudu, você nunca vai conseguir vencer o desafio de moto do Homem-Aranha! Vou sim, Homem-Aranha! Uhul! Voltei pra dar um mega salto! Ele vai dar um mega salto lá de cima! Olha o que eu consigo fazer, Dudu! Vê se você consegue! O quê? Seu bubo! Cadê? Aqui, ó! Eu consigo ir ali pra rua, ó! Cadê? Uhul! Ih, eu também consigo! Ai, minha moto não colabora pra isso! Vou ter que pegar a outra! Calma, pai! Consegue? Ai, quero ver! Ah, vou pegar a roda aqui! Agora vai! Ah! Puxa! Ah, droga, droga! Tá, agora quero... Vamos pegar a porta de mim! Meu Deus, vou te pegar! Ih, eu vou pular aqui e vou ver se você consegue fazer isso que eu vou fazer! O que ele vai fazer? Hã? Meu Deus! Que burro! Tinha uma rampa do lado dele! Imbecil! Yeah! Deixa eu ver... Deixa eu dar... Ah, não! O pestinha tá lá em cima da torre! Alguém raptou ele! Eu sinto que é ash-hook ou doer de verde! Calma que o papai já vai te ajudar, filho! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Eu vou subir aí! Eu vou subir aí, filho! Ah! Não, 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 não! Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair! Ah! Eu vou ter que dar um jeito de rampar e subir lá em cima! Ajuda! Eu morri! Eu estou sendo ajudado por algo maior! Uou, obrigado! Meu Deus! Meu Deus! Aí, filho! Papai subiu! Toma, sua maluca! Cai aí! E toma, seu maluco! Cai! Yeah! Salvei o meu filho! Yeah, papai! Muito obrigado! Você e o cara! Pessoalzinho, deixa o like, se inscreve no canal e... Ah! Tchau! E aí! E aí! E aí? E aí? Olha aqui, o Nenio está pago atrás de mim! E aí? 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 E ele não coliza! Ah! O Niche quer me pegar a cara! Para, gordinho! Ah! Ai, meu Deus! O que é que o Niche quer comer de aranha, gente? O que é que tá acontecendo? Ah, galera! O que eu vou fazer agora? Bebe aranha! Ah! O Niche não assista! Ai, que bicho nojento! Vamos aqui! Sai daqui! Niche nojento e chuveiro da pior espécie! Toma essa! Ah! Finalmente! Bebe, levanta, bebê! Ai, Tia Arlequina! A gente vai ter que pegar meu pai! Você não acha que a gente foi meio rude demais com o bebê aranha, não? Por que não, amor? Mas a gente vai substituir o meu filho por esse Pokémon que nem é um Pikachu? Ah, tá bom! Eu acho que eu devo... Eu acho que eu vou lá e vou pedir desculpa pro meu filho! Não vai, não! Eu vou hipnotizar você, uma aranha! Ah, tá bom, mulher Hulk! O meu filho não vai ter desculpa! Vamos pra casa! Não tem nada aqui pra fazer de manobra! Um banco, um banco, um banco, um banco! Uou! Eu consegui subir em cima desse estacionamento super aterrorizante! Que lugar estranho! Tá, mas eu acho que tá super tranquilo eu ficar aqui, né? Aqui! Uou! Uhul! Nossa, que moleza! Uhul! 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 Hã? Dudu? Aranha! Dudu, não! Lady Pig! Vou o desafio de moto! Dudu, você nunca vai conseguir vencer o desafio de moto do Homem-Aranha! Vou sim, Homem-Aranha! Ah! Voltei! Pra dar um mega salto! Ele vai dar um mega salto lá de cima! Olha o que eu consigo fazer, Dudu! Vê se você consegue! O quê? Seu bubo! Cadê? Aqui, ó! Eu consigo ir ali pra rua, ó! Cadê? Uhul! Uhul! Eu também consigo! A Enemoto não colabora pra isso! Vou ter que pegar outra! Calma, pai! Consegue? Ah, quero ver! Vai, Dudu! Vou dar a volta aqui! Ah! Agora vai! Ah! Ah! Puxa! Droga, droga! Tá! Agora vai! Meu Deus, vou te pegar! E eu vou pular aqui! Vamos ver se você consegue fazer isso que eu vou fazer! Vamos! O que ele vai fazer? Ah! Meu Deus! Que burro! Tinha uma rama do lado dele! Imbecil! Yeah! Deixa eu dar aqui marcha ré! Caraca, Dudu! O Dudu tá indeciso! Ah! Cadê ele? Tá em cima! É! Uou! Essa é a nova dança da família aranha! Aham! Aham! Yeah! Aham! Aham! Yeah! Muito melhor a minha vida sem o meu ex-filho! É verdade, amor! Agora a gente se diverte de montão! Yeah! Uhul! Caraca, caraca! A gente se diverte de montão! Ah! Caraca! Olha ali, Tia Arlequina! A minha família... Quero dizer, a minha ex-família tá muito mais feliz sem mim! É, cara! Vamos requebrando! Pepe Aranha! Eu acho que aquela mulher tá hipnotizando seu pai! Será que ela tá hipnotizando ele? Pode ser verdade! O meu papai nunca soube dançar! Como é que a gente vai ajudar ele? Aham! Você me paga, aranha! Você não deveria... Ter me deixado e colocado aquela garota no banco da frente! Quer saber? Eu vou botar uma bomba nesse seu carro aqui! Pronto! Quando você chegar aqui, acabou! Vamos pegar o carro aqui e cá! Tchau! Venha comigo, bebê! Ah, é atrasadinho! Eu vou pegar o carro primeiro! Uhul! Caraca! Olha esse carro por dentro! E olha... Opa! Sai da frente e olha como ele é veloz, hein! Eu vou dar um grau aqui com ele e um... Uou! Ah! 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 Que que fez isso? Ah, meu Deus! Papai, papai, papai! Você tá bem? Você tá bem? Ah, pestinha... Você não deveria ter me trollado! Não, papai! Não fui eu, cara! Quem que pode ter sido? Foi a Arlequina! Papai, ela tá ali! Quer saber? Ah! O que que aconteceu? Ah! Filho! Ainda bem que você está aqui, meu amor! O pai te ama! Ah! O que que essa criança, expulsa de casa, tá fazendo aqui aranha? Nada que te interessa, sua pretina! Toma! Caminha aranha, meu amor, eu te amo É, cara, finalmente a minha família voltou ao normal Toma aqui, pica Toma, toma Pokémon da Deep Web Yes, papai, agora podemos ser uma família feliz como éramos antes Aranha Ora, filhão, vou te levar de volta pra casa O Duende Verde não vai mais te levar pra esses lugares amaldiçoados Cuidado do fogo, papai Calma, filho, vai te levar Ah, já me resolveu Obrigado, Deus Meu Deus Papai Papai, eu caí Cuidado, filho Espera, me espera, rapaz Filho, nós conseguimos terminar aquilo que o Duende fez pra prender a gente Agora nós temos que nos vingar daquele salafráriozinho. Ha, ha, ha. Com certeza, papai. Eu não gosto de vilã e a gente vai acabar com ele. E sabe o que ele me disse? Ele disse que é o melhor motociclista da cidade. Então a gente vai ter que provar o contrário. A gente vai ter que pegar uma moto cada um e fazer manobras super radicais com as nossas super motocas. Ah, bora, papai. Quem me lê ele pra falar que ele é o melhor? Eu sou o melhor. Ah, filho. Às vezes o papai erra na moto também. Mas olha só, o papai consegue fazer umas manobras aqui. Pega a visão. Caraca, papai. Você é sensacional. É, o papai é incrível. Pega, filho. Vamos começar as nossas manobras. E vamos estragar na cara do doente que a gente é melhor que ele. Play, play, play. Papai, voa com a moto. Bebe a aranha também, papai. Vamos subir no prédio. Vamos ver quem está dentro do prédio. Uou, uou, yeah. Uou. Eu varei o prédio. Ai, cai. Varou o prédio? Eu consigo soltar em qualquer lugar, olha. Uou. Eu sou pica, ó. Nossa. Eu sou mais pica que você, quer ver? Sério? Aham, vou subir aí onde você está. A nossa está embaixo. Lógico. Olha lá. Uou, bebê, olha aí em cima do prédio. Eu não estou te vendo, filho. Você conseguiu subir aí? Aham, eu escalei o banco e vim até aqui, papai. Então eu estou indo. Calma, aqui. Uhul. Uhul. Ih, olha lá. Agora nós vamos ter que ir escalando por escalando. Vamos tentar proibir o prédio. Uou, uou, uou. Agora vamos num prédio mais alto, filho. Esse aqui. Esse aqui. Uou. Eu vou. Por favor, me ajuda. Eu estou sendo ajudado por algo maior. Uou, obrigado. Meu Deus. Dudu, eu consegui. Pela benção. Eu também estou conseguindo. Não, ele está conseguindo pelo mal. Consegui. O mal nunca vence bem. Com socorro, alguém me ajude. Alguém me ajude. Por mais que você peça ajuda, aranha, ninguém vai te salvar. Não adianta olhar para o céu e pedir ajuda. Ninguém vai conseguir salvar o aranha. Ah, não. Ai, socorro. Tenho medo de altura. Alguém me ajude. Ah, eu já obedei a aranha espioncora. Tem lá dois seguranças e a olequina bagunçando o meu papai. Eu vou ter que dar um jeito de pular daqui e pegar meu palhaquedas para poder... Ah, viu? Salvar o papai, cara. Essa missão vai ser extra surpreendente. Eu não posso bater. Ai, ai, ai. Eu tive um probleminha e ia saber batendo. Eu vou ter que dar um jeito naqueles dois seguranças. Ai, ai, Hulk. Será que logo aquela alequina vai dar jeito no aranha? Ah, Hulk e tubarão não saber. Hulk está com fome. Você está com fome, Ravena? Ai, é claro que eu estou. A gente está aqui faz dez horas. Ah, faz dez horas, é. Eu vou ter que dar um jeito de apagar os dois seguranças dela e depois acabar com ela. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar minha arma supersórica e num tiro só. Eu tenho que derrubar esses dois. Um, dois, toma. Ah, nossa. Ah, a velha foi. Agora eu aqui. Ah, ponto. A alequina. Hoje eu tenho que estar próximo. Soque meu papai. Ah, ah, ah. Garoto, você acha que vai ser fácil assim, hein? Eu vou acabar com você. Ah, calma aí. Calma aí, você tem certeza. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Ela está me acabando. Ela está batando bastante tiro. Quer saber? Eu vou dar um jeito de subir aqui. Ai, ela está me acertando. A alequina. Ah, não, não, não. Toma. Quer saber? Toma, que me espalha. Ai, não, não, não. Eu tenho que achar um jeito de acabar com essa labisgonha. Vai chegar no seu filho, labisgonha. Toma. Ah, ah. Ah, caraca. Tevam duas alequinas. O mundo de veste está quebrado. Agora você precisa salvar o seu papai. Papai, cadê o papai? Eu estou aqui, filho. Por favor, me ajuda. Me tira daqui logo, seu pestinha. Ai, papai, se eu desejo uma ordem, cara. Deixa eu tentar pegar a sua mão aqui. Papai! Ai, meu Deus do céu. Eu acabei derrubando o meu papai. Eu sou muito bagunceio, cara. Eu vou ter que pegar uma moto e tentar ajudar o papai. Eu não vou pular daqui nem ferrando. Ah, filho. Papai, calma aí. Calma. Ah, te ajuda. Ai, meu Deus do céu. Vai passar por cima do papai. Me desculpa, cara. Ai, eu acho que eu quebrei três ossos. Ah, agora eu vou ter que te levar no médico, cara. Vai, se abre ele na moto e pregunte pro médico. Pronto. Isso será uma rascada pra gente. Se segura firme que eu sou maluco. Yarrê. O meu papai eu salvei aqui na lambisgonha. Nunca acaba mais com ele. Lá, 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 lá. Ai, meu Deus. Que garotas deploráveis. Você e você, Ravena, não conseguem nem dar um jeito no bebê aranha e no pai dele. É, por agora vocês não roubarão mais meu namorado. Eu vou dar um jeito nesse aranha porque ele está demais, hein? Esse que me aguarde. Ai, ai. Minhas costas doem, filhinho. Minhas costas estão doendo, viu? Você me paga. Ah, papai. Eu te pago nada, cara. Eu te sinto, aquelas malucas, né? E agora a gente vai ter que ir no médico, cara. Procurando todo esse ator nas costas, viu? Não consegue me passar uma porta esse velho? Papai, vire aí, cara. Vire aí. Vai. Vai. Passa, cara. Passa, que a gente não precisa cair. Ai. Ah, bebê aranha. Tome cuidado com o seu pai machucado. Eu estou dodói. Ai, vamos logo no médico. Eu preciso me arrumar. Ai, papai. Vire aí. Eu vou lá falar com o doutor para ver o que você tem. Doutor, homem-aranha em perigo. Homem-aranha em perigo. Você pode nos ajudar? Ai, com certeza eu posso ajudar. Eu consegui um novo instrumento de trabalho. E eu acho que o aranha vai ficar bem curadinho. Ah, filhas, bando do prazer, doutor. Esse instrumento é gigantesco. O papai vai ser curado já, já. Papai. Ah, alguém me ajude. Eu preciso de uma ajudinha. Será que... Ah, bebê aranha. É aqui que é a sala de... Ai, ai, ai. Para o homem-aranha poder ser curado, hein? Alguém pode me ajudar. Toto é. Para que essa espada tão gigante? Ah, então, homem-aranha. Você vai ser curado com o meu novo instrumento de trabalho. Ah, não. Ah, 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 ah. O homem-aranha foi curado pelo aquele médico horrendo. Agora eu vou olhar aqui dentro para ver aonde ele está. Ah, ele está dormindo ali. E eu só tenho o médico. Cadê aquele pirralho? Ele não está aqui. Eu já sei. Eu vou passar por aqui. Ai, eitando. Passei no vidro. E lá, 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 lá. Vai, médico. Você precisa de um instrumento desse também. Toma. Toma. Ainda bem que você nem gritou. Agora eu vou poder dar um jeito no aranha. Né, aranhoso? Eu vou acabar com você de uma vez por todas. Aqui, ó. Ele está dormindo. Beijo encantador. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Ah, meu Deus do céu. Que barulho foi esse? Que barulho foi? Médico. Você está no chão. Uma labisgoia. Labisgoia. O que você está fazendo aqui? Toma. Ah, ela deve ter caído. Papai, papai, papai. Você está bem? Você está bem? Filho, eu estou maravilhoso. Melhor que uma pedra. Melhor que uma o quê, papai? Você está maluco, é, cara? Vamos dar um forno daqui. Aquela labisgoia da sua ex-namorada chegou que estava aí, cara. E ela pode fazer alguma coisa mal com você. Ela é o amor da minha vida. Eu amo aquela tchutchuquinha. Ah, cara. Ela só te fazia mal. Você está aí maluco, é? Eu vou. Vamos lá pegar sua moda e vamos embora daqui. E aí, meu papai, que não vem logo. Filho, eu acho que eu estou passando mal. Eu quero te engolir, hein, filho. Ah, papai, você virou um zumbi, cara. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, a gente tem que estar fora daqui para o papai virar um zumbi. Ah, não, papai. Não, 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 não. Seu zumbi. Para, 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 para. Ah, eu vou pegar seu carro. Olha o supercarro do papai. Apareceu seu supercarro. Toma. Ai, ai, olha só como que é o supercarro do papai. Ele está tocando uma música e ele é super maneiro. O papai está se desgraindo. Ai, me desculpa, cara. O que aconteceu com você? Toma. Ah, pronto, 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 pronto. Eu tenho que tirar essa maldição do papai. Eu vou deixar o carro dele aqui. O supercarro. Olha como que abre a porta. Que lindo. Papai, eu vou ter que te aplicar a injeção do voo do normal, hein, cara. Você está muito doido com essas garotas. Ah, pera. Ah, ah, ah. Agora sim. Eu arrumei uma distração. Agora eu vou trolar esse carro do aranha. E o bebê nunca vai saber. Ah, ah, ah. Pronto, aqui. Eu vou deixar ele todo pro lado. E ninguém vai perceber. Ah, do carro. Você levantou. Você só vive rastrada. Olha só. Vamos pegar teu Lamborghini, seu carro. E dar um furo daqui. Entra aí, papai. Entra aí. Ai, acho que a gente passou por alguma coisa, hein. Será que tem alguma coisa aqui embaixo do carro, papai? Ai, eu acho que eu fui amassada. Ah, não vem nada não, papai. Eu vou levantando esse carro e vou mudar o furo daqui pra bem longe. Uhul. Esse é o mesmo carro do meu papai. O que vocês acham, cara? Tantantarararã. Ah, ah. Ai, meu Deus do céu. O carro do papai foi trollado. Ah, não. Tudo dando errado. Eu espero que tenham gostado. Um beijo e tchau. 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 Tchau.